Música Então, mais um domingo e vira fora Hoje, 4 de dezembro, aniversário do meu irmão Ricardo Estou aqui na Marginal, hoje liberado, aqui não tem aquelas corridas de bicicleta Aquelas sessão de safra de todo o domingo Fecha o trânsito, tanto lugar para andar de bicicleta em São Paulo Eles fecham a Marginal para andar de bicicleta Enfim, eu como estou fitness, não preciso andar de bicicleta Então, eu vou de casa 21 anos por 28 De um limão, é uma vida, né? Ciclo de Aroeira Aqui que eu fiz um retiro Há alguns 18 anos, 19 anos Fiz um retiro aqui no Opus Den E aí, seguindo aqui em frente Já já, vamos passar para o Santana e Panaíba Onde eu vou passar lá no fornecedor de mudas Comprar algumas mudancinhas Olha que maravilha que é hoje Aqui está aumentando a linha e sacando o paraíba E aí 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 Tem um monte de coisa para vender aqui Casa da roça mesmo Levando quanto? Salsinha, cebolinha, cê pôs de 10, né? Vê, vê assim com a face americana E aí 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 Olha aí aqui no mercado Para comprar feijão Porque hoje eu vou fazer um feijão tropeiro Bom dia Bom dia E aí Eu pegar uma cerveja também Ah, tomate Se era bom levar os tomates Então E aí E aqui estamos já entrando na estradinha do sítio. Todas as rodas se tiram, é bonito, olha esse final da Serra do Japim aqui. Estou na cozinha de novo, vou fazer o seu resultado, linguiça calabresa, linguiça normal, aurora, bistec, feijão, a calabanha que a gente faz aqui, os produtos da horta aqui, e, ah rapaz, esqueci o principal, couve. Gente, o principal faltou, couve, mas a gente vai dar um jeito, até o negócio ficar pronto, a gente ajeita alguma coisa verde para colocar, se não for coisa a gente vai colocar salsinha, a cebolinha, que faz isso aí mesmo. A couve é só para dar um? A couve é para dar um tchan. E dá uma... ...enferventada nela para ficar fácil para cortar. O que que é? Eu fiz o vinagrete com os produtos da horta. Agora, eu vou cortar, ó, já cortei aqui, ó. Dei uma fervura na linguiça, ela fica mais, fica mais firme aqui, ó, para poder cortar. Vou colocar aqui, umas duas colherzinhas de banha, que ali vai soltar a banha também no toicinho, né? O fogo baixo, para não grudar. Pode soltar toda essa ropa. Olha o que tem de banha. Aí dá quase um litro de banha ali. Já apaga, já apaga o... Já apaga. Já apaga o torrezo. Aqui, né? Aqui, o ferro. Tá acabando aqui, ó. É que ela não tá alcançando o... Aqui, né? Isso aí, ó. Carinha e não bebe? Salute. Salute. Essa aqui é da salsa de 90. Uh! Nossa, mas é boa essa. Salute. Não, na boa, acho que o palmeiro trocado os dez brasileiros dele, que ele é o Mundial. Carinha, ó. Faltou o... Ah, onze, né? É onze agora, né? Faltou meus ovos. O que é que deu? Ah, filha, vou vir. Não tem muita essa panela também, né? Ah, e tal da foda, né? Ela bebeu. É tudo bem, né? Falei que liguei para ela. Falei, ó, você precisa ir lá no sítio. Vamos pôr bisteca aí, viu? Põe na prata essa bisteca aí. Tira a bisteca. Pode pôr lá. Ó. Foi assim que tá? Firmando. Vamos fazer o... Feijão com... na panela de pedra. Panela de pressão? Feijão agora na panela. Aí. Tá certo? Põe ovo. Até aqui assim? Aí. Pega uma carne de lata aí, Carlinho. Vamos colocar um pernilzinho aí. Vamos a carne de lata Olha que bonito Só tem banho aqui O Carlinho já comeu a carne da semana Deixa eu ver o tamanho Uma Duas Olha só a carne de lata feita aqui Guarda a nossa carne de lata Você viu né Você viu né Você viu né Você não tá fazendo bebê Semana que vem por exemplo já não vai descer Vou tomar suco Só tem uma latinha lá Domingo eu vou tomar suco Eu vou trazer do que não mal A cerveja eu não vim comprar não Agora a carne Semana que vem vou trazer A carne já tem a carne da lata aqui Acho que eu vou comprar dois pego de porco E um rabo Essas bebidas que eu estou aqui Você não come que eu vou levar embora Fazer um Uma saúde Nossa Nossa não é você né Bebendo sozinho A melhor coisa que tem A melhor coisa que tem é essa aqui É o suco tio Eu vou tomar o suco Você compra uma cerveja e só você toma Não tem nada mais gratificante Já tá já Mostra Você tá bebendo dois copos? Dois copos Não tem vida, não tem Como não tem parceiro Eu tomo num copo Eu vou lá e tomo num outro copo Bão também Isso não É, tem que tomar seco né Vai ficar um tomatinho seco É doido Eu vou fazer aquele molho nessa linguiça aí É, pra cozinhar né É Eu falei errado, eu falei errado Eu fiquei só farinha Você falei é matioca É Você pensa que a geladeira marrom ela estragou? Não Tirou? Não vai tirar não Tira água aqui senão ela não vai murchar né Enquanto ela não me deu eu nunca usei essa farinha É verdade, ela ficava ali dentro Só usei depois que ela não deu Ficava ali dentro Isso aqui faz uma moqueca também hein Moqueca eu fiz, mas eu fiz uma moqueca aí Ele não come peixe, não sei o que é Agora direita, pode Tá com? Não, mas diga assim Não, não come talaga Sabe o que você faz carinho? Deliria e deixe com ela É O que você quer fazer? Não Não, não é nada mais né Não, não é nada mais Não, não é nada mais Não, não é nada mais Esse que é o sal, esse negócio Você tem medo de gastar o sal Olha isso Olha isso Vinagrete Vinagretezinho para complementar Vinagrete para compor o quadro Olha o convidado Que não foi chamado Eu tolei a cerca Tinha um buraco lá Passarinho amarelo Passarinho amarelo O japonês O japonês e o baianão Baianão Só o passarinho amarelo Aí o passarinho é meu O outro também O passarinho é meu Mas vamos fazer o seguinte É o seguinte Quem geber Quando tiver Quem comendo Pede o passarinho Olha o japonês beleza então Olha o japonês Então eu vou fazer o primeiro Então Aí eu vou dar o baianão lá Na bengalona O baianão Arcou a rondona ali Olha o japonês foi lá E o japonês Sai o japonês lá Olha o japonês E o japonês Tá, 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 tá Que japonês Mas falou Olha o japonês Agora eu vou pegar o teu Passarinho é teu Fica com o passarinho 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 Quem geber Se tem nem o passarinho Aí tá o japonês No baianão Mas quando chegou Na bengalona Passarinho é teu Fica com o passarinho